Fala, meu povo! Lani, eu no Nordeste. Gente, vocês não estão entendendo nada, né? O que eu estou fazendo dentro de uma hidro em uma serra. E a gente vai mostrar o visual. Meu povo, sabe onde é que eu estou? É um lugar que vocês pediram muito para eu vir. Muito. É claro que o filho de vocês é uma ordem, né? Sim, minha gente, eu no Nordeste, hein? Pedro II, meu povo! É só, gente, eu estou encantada. Agora eu entendo o que vocês falavam, viu? Para eu vir aqui para a serra. Gente, que lugar lindo! Já vi aqueles casarões, a coisa mais linda. Eu me apaixonei já, gente. E eu já vim direto aqui para a minha cabana. Minha gente, olha só que coisa mais linda, meu povo! Sim, minha gente, eu estou na Suíça Piauiense. Diz que aqui no mês de junho chega a fazer até 13 graus. Diga aí. E vim para cá. Quando eu vi essa cabana, eu fiquei louca. Eu falei, gente, eu quero ficar lá. Aí o pessoal daqui está me recebendo, tá? Inclusive, eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo tudo direitinho. Mas antes de eu apresentar, vou mostrar o chegando aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês tudo bem direitinho. Olha só, meninas, para vocês darem o close e esse pôr do sol sensacional aqui, ó. Beleza, meu povo! Simbora! Eu vou mostrar o chegando aqui. E no último vídeo, finalizei literalmente no portão do Parque Nacional de Sete Cidades, em Piracuruca. De lá até Pedro II, eu gastei uma hora. De Teresina até Pedro II, são 3 horas e 10 minutos. De Barra Grande, no litoral, até a Suíça Piauiense, são 4 horas de viagem. E as estradas, meu povo, estão assim, perfeitas. Enfim, cheguei em Pedro II, a terra da Opala. Gente, quando falava Opala, eu jurava que era o carro. Mas não, é uma pedra. E só tem no Piauí. E depois, só na Austrália, meu povo. Olha as casas históricas, que lindas! Ai, gente, eu vou passar isso aqui em todo lugar para vocês. E não se aperreio, não. Por isso que vocês falavam que eu ia adorar perto de segundo, né? Ah, Dona Maria! Opa! Gente, eu tô amando. Oi, gente, olha só pra você, ó. Não, vou parar de gravar. Ai, que lindo! Vou parar de gravar, gente! Amanhã eu gravo pra vocês tudo aqui. Ai, que coisa mais linda! Olha, a cabana que eu vou me hospedar, ela fica uns 18 minutos do centro, tá? A gente pega essa estrada aqui, o GPS tá levando, né? Eu já vi umas plaquinhas também de sinalização. Aqui em cima eu já vi que até tem um mirante. Mas isso aí tudo que eu vou mostrar aí pra vocês no vídeo, beleza? Simbora! E essa é a Serra dos Matões, em Pedro II. É o lugar mais frio da cidade. Fica mais perto das cachoeiras também, o local que eu me hospedei. E tem várias casas e tem até condomínio onde eu vou me hospedar e vou mostrar pra vocês. O trânsito foi interrompido agora pelos porquinhos. Pronto! Olha a Serrona aí, gente! Tudo verdinho! Oh, lindeza! Aí eu tô passando, cumprimentando todo mundo, né? O povo da pessoa tá pensando, quer essa menina? Olha só a minha cabana! Ai, gente, olha que coisa mais linda! O lugar que eu vou me hospedar aqui. E agora bora conhecer a minha cabana enquanto tá tudo arrumadinho, as vezes que eu tô recebendo. Bora lá, tirar os chinelos. Olha só que coisa mais gostosa, maravilhosa, gente. A cabana é toda novinha. Olha a cesta que eles deixaram aqui pra mim. Só com coisa gostosa, gente. Eu tenho até Nutella deixado aqui pra mim, meu povo. Olha só que delícia. A cabana, ela é toda equipada com as coisinhas pra vocês quiserem fazer bandeja de frios. Tem micro-ondas, tem o fogão, que é o coisinho que eu sempre esqueço o nome, minha gente. Tem a pia, tem a geladeira, tem liquidificador, sanduicheira. Olha só a habilidade de vinho. Tem também, ó, a cafeteira, a xícara. Olha, tem até fundir. Olha aí, ó. Todo equipado, meu povo. Com essa vista maravilhosa. Não, Brasil, olha isso. Olha só, minha gente. Isso é Piauí, minha gente. Eu não sabia não, minha gente, que tinha uma serrona dessa bonita aqui não, viu? Olha. Olha que coisa linda. Bora ver meu quarto? Aqui foi onde eu iniciei o vídeo, que eu já passei pra vocês. Bora, bora, bora ver o quarto. E o banheiro fica aqui embaixo também, olha. Tem espelhão, olha só os detalhes. E o banheiro, banho de água quente. Olha só, outro espelho aqui. Tudo muito organizado. Gente, tem tudo o que vocês precisam. Tudo, 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 tudo muito bem decorado, de muito bom gosto. E agora, bora subir as escadas pra ver meu quarto? Antes de mostrar o quarto, deixa eu mostrar aqui, ó. Que eu achei super bacana esse bilhetinho que eu colocaram, que eles deixam aqui. Agora é o momento de respirar fundo. Ao abrir a porta de vidro e contemplar a vista, prepare-se para agradecer por tudo o que tem vivido. Por todas as vitórias e aprendizado. Esse é o seu momento. Então, minha gente. Nossa, que mensagem linda. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeiro o quarto, tá vendo? Olha, eles são tudo... Eu acho que faz frio aqui, viu, minha gente? Porque, olha só. Tem manta aqui. Tem mais manta por aqui, olha. Tem pantufa. Tem roupão. Ó. Isso é roupão, né, minha gente? Eu acho que é. Mais manta no YouTube passada. Ó. Eu amei, ó. Não tem televisão? Tem esse quadro, a coisa mais linda. Inclusive, essa foto, acho que ela foi feita daqui, viu? Olha, tá vendo essa ponta da serra? Olha aqui, ó. Bora ver? Tcharam! Olha só, minha gente. Que coisa mais linda. Essa ponta ali, ó. Gratidão, meu Deus. Obrigada por tudo. Isso é Piauí, Brasil. Isso é pé de segundo. Só se põe bem aqui, ó. Estava aqui assistindo meus filmes. E chegando aqui a hora do pôr do sol. Olha que lindeza. Tô terminando de encher a hidro pra eu ficar lá dentro. Bora descer. E aí, minha gente? O que vocês estão achando? Meu Deus do céu, é muito lindo, né? Nossa, a proposta deles aqui é justamente fazer o pessoal do estado, não precisar sair do estado pra sentir um lugar agradável como esse. Tem uma hidro maravilhosa numa serra, num chalé desse que é lindo, gente. Entendeu? Achei muito bacana a proposta deles. Aqui dá pra colocar uma redezinha na varanda, sabe? Olha os galos cantando. Eu estou amando o sol. Peraí que eu vou virar esse celular, peraí. Meu Deus, olha isso. Gente, que coisa mais maravilhosa. Que final do tarde incrível. Olha isso, gente. Que perfeito. As nuvens, que linda, né? Ó, tá vendo, ó? Não fica sozinha, tá vendo? Tem casa ao redor. Gente, vou fazer o que? Eu vou ligar. Aí, droga. Chega. Ai, papai. Ô, minha gente. Olha. Eu tô me sentindo na Suíça. Eu nunca fui, mas eu tô me sentindo. Gente, eu vim jantar aqui. Eu nem mostrei pra vocês. Bem pertinho do lugar que eu tô hospedada. Onde é que eu estou aqui mesmo? No Balneário? Balneário da Serra. Balneário da Serra. Muito bom. Atendimento top. A comida tá uma delícia. Show de bola, viu? Super indico aí, ó. Aberto de terça a domingo. De terça a domingo. As terças fecha às seis horas. De quarta a domingo. Fecha às dez da manhã às dez da noite. Tá certo. Tchau. Tchau, tchau. Tão fazendo frio. Deixa eu ver. Olha, eu arrepiado. Gente, olha. Eu nunca imaginei que eu ia ficar arrepiado no Piauí. Que coisa mais linda. Gente, é porque não aparece, mas o céu tá todo estrelado. Olha só pra você. Ah, jacuzzi. Como é que fica aqui a noite? Só o som dos grilos. Bom dia, mundo. Ai, que ventinho frio gostoso. Passei do meu cafezinho. Com a minha canequinha. Da Vila Suíça. E o som dos passarinhos. Olha só, minha gente. Gente. Ai, que delícia. Cafézinho. E o almoço vai ser aqui, ó. O balneário das serras, gente. Olha só a estrutura que tem aqui. Tem piscina. O lugar super agradável. Música boa. E o visual daqui é incrível, gente. Olha só as piscinas aqui, ó. Cantinho pra fazer foto. Uma delícia. E fica do lado da cabana que eu tô hospedada. Pronto. Que eu tava hospedada, né? Porque agora eu vou mudar de hospedagem. Vou ficar aqui em cima ainda. Porém, em outro lugar. Eita que chegou o almoço. Gente, foca nessa picanha. O cheiro tá maravilhoso. É arroz o que mesmo? Birubiru. Birubiru. Bora comer que tem trilha pra fazer. Deixa eu mostrar aqui os valores pra vocês terem noção. Olha, picanha pra duas pessoas, R$90. E muito bem você vir comer até três pessoas. Parem o vídeo aí, ó. E agora, se bora, Mazin. Bora lá. Gente, ele é o guia que vai estar me apresentando aqui. Pra quem não sabe, Piauí tem cachoeira? Oh, e muitas, viu? Pois é, minha gente. Estamos aí no finalzinho do mês de setembro. Vamos praticamente já estamos no mês de outubro. E bora ver se tem água nessa cachoeira? Nessa cachoeira. Já é duas horas da tarde, tá frio. Ixi, Mária, se é que eu vou passar frio. Eu já passei frio na cabana, né, gente? Como eu mostrei pra vocês. Eu tô toda arrepiada. E agora eu vou passar frio nas cachoeiras, né? Então vamos embora que eu vou mostrando aí pra vocês. Deixamos o asfalto bem pertinho. E estamos indo pra onde agora? Bora, Cachoeiras do Topo. Samambaia Bonitinha e Lajeiro. Olha o silêncio desse lugar, gente. Caramba. O carro tá ali. Bora subir e fazer uma trilha. Quanto tempo? 40 minutos. 40 minutos. Bora. Uma coisa que tá me chamando muita atenção. Ó, a gente tá andando aqui, ó. Pedras. Duas horas da tarde. E não tá aquele calor, sabe? Aquele calor. Que a gente tá acostumado, né? Que eu andei em várias cidades do Piauí. E realmente é quente. Quente aqui não, gente. Eu tô besta. Eu falei, meu Deus, duas horas da tarde. Eu não tô sentindo calor. Cadê as cachoeiras? Aêêê. Tava um silêncio. E aqui são nascentes... das cachoeiras a qual a gente está indo agora que é Samambaia, Buriti e Lajeiro e finalizando a cachoeira do Urugu Rei que o Urugu Rei é amanhã eu estou pensando gente meu pé, será que eu aguento fazer? ai, olha que delícia isso é tua, é? é eu pensei que era um passarinho entendeu? mais uma nascente ali mais a frente tem uma outra que se junta lá na cachoeira do Buriti chegamos nesse topo aqui e olha só gente ali já é tudo água está bem verdinho ali embaixo ele estava falando que aqui eu encontro nas nascentes que nós passamos já tem outra nascente aqui do outro lado e onde elas se encontram e descem lá para a cachoeira que se forma o Urugu Rei que inclusive tem ali naquele pé de palmeira é a moradia do Urugu Rei, né? sim que dá o nome a cachoeira é uma família de quase 10 urugu sério? olha que coisa linda, né meu povo? e o som do barulho deixa eu ver se vocês conseguem ouvir aí deixa eu ver se vai dar para ouvir ali é tudo a água, a cachoeira estamos no sertão do Piauí e o ventinho gostoso, né? gostoso olha gente gostoso o ventinho aqui ora o Urugu Rei agora nessa volta agora nessa volta vai de nível ele pousando eu fui falar que o sol estava fresquinho e ainda está que era a nuvem agora o sol está troando a gente vai descer apenas isso aqui meu povo aqui a gente já começa a ver a água agora eu tenho bastante pedra viu gente? a descida ela é considerada uma trilha nível elevado elevado, né? elevado essa descida gente, olha como é transparente vou entrar gente, eu estou abeçalhada que dá para ver a raiz da árvore olha isso é muito olha o fundo todinho você consegue ver até onde para lá vocês já estão vendo que é fundo aí que você consegue ver todas as pedras o fundo essa aqui qual é mesmo? que eu já esqueci? é a floreira do Buriti gente, que delícia que está aqui eu pensei que era fundo mas não só sai muito rasinho delícia muito bom nossa show cadê o lanche? cadê o lanche? gente, ele trouxe rapadura na farinha olha eu amei lá olha nunca vi minha rapadura assim na farinha sim, gostava farinha nova olha é a boniteza e você e você vocês estão passeando olha só o que a gente encontrou aqui sim, valeu a gente está passeando tia sim, a gente está passeando na trilha passeando na trilha tchau boa trilha para vocês tchau tchau, seu Pedro valeu mais uma cachoeirinha samambaia vai ser bem geladinha também né gente, é muito boa as águas aqui água de cachoeira né, meu povo é maravilhosa e fica o ano inteiro assim meu povo delícia, né e pior que dá vontade de entrar viu já estamos subindo ó o acesso é assim tá pra vocês terem noção colocaram os pedaços de tronco e bora subir bora, meu povo e eu estou aqui com meu lucro livre e leve viu, meu povo e nasce o ponto de desconto eu no Nordeste vou deixar o site na descrição do vídeo e vamos embora uhul e a trilha de volta está sendo por outro lugar e ó beirando o rio gente do céu eu estou no Piauí uhul paradinha aqui na cachoeira de Lajeiro ó gente, eu confesso que eu estou louca pra entrar meu Deus do céu porque é muito muito boa água não precisa seguir já está ficando tarde olha só mega hiper transparente também, ó tudo pedra aqui embaixo morro do Gritador altitude 729 metros será que estamos altos aqui, meu povo? e vamos lá que a gente vai contar a história o porquê esse nome, né? de Gritador bora ver o visual olha só que eu sou o pessoal vem pra cá final de tarde e bora ver o visual uhul agora olha o eco agora a dica por que que isso aqui é o Morro do Gritador bom, hoje estamos numa tecnologia que se fala tudo ao mesmo tempo mas aquele tempo há 20 anos atrás quando a gente quando a comunidade ia dar recado pra essa comunidade de caranguejo era no grito era no grito fulano alguém queria falar com você e tal e deixa eu falar pra vocês gente que amanhã ali, tá vendo aquela estradinha ali linda que faz as curvas ali ó, que coisa linda ela leva o acesso pra cachoeira do Urubu eu não vou porém eu vou almoçar no canto ali embaixo então eu vou descer aquela estrada e vou gravar pra vocês vim aqui tomar um cafezinho bem aqui em frente fechar a praça e gente vai ser quase na hora o meu cafezinho olha só ah, que gostoso e um cuscuzinho pronto vai ser o meu café da tarde e janta vem aqui em frente a igreja eu tô bem aqui cheguei na minha nova casa estava lá na cabana agora estou no chalé gente aqui no condomínio isso aqui ele fica mais próximo da cidade tá? fechei aqui pra ficar melhor pra vocês verem olha só todo equipado tem geladeira fogão pia tudo que vocês precisam gente tem até taça pra tomar vinho air fry tem água também todo equipado olha só gente salareira imitação de lareira caneca coisa de suco tem ó mesa né olha com quatro cadeiras gente ele é todo fofo olha que delícia tem o sofá né a sala banheiro banheiro olha que fofo banheiro de banho de água quente temos aqui dois quartos ó tem esse quarto aqui que eu vou ficar aqui nesse por conta da luz e esse aqui ele não é climatizado tá? mas tem os ventiladores e esse aqui que é climatizado hoje é o que cuidar o maior fofo minha gente e aqui tem a varanda com piscina que eu vou mostrar durante o dia pra vocês amanhã tá escuro agora ó tá vendo a cidade ali embaixo ó dá pra ver a cidade muito fofo né eu vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo pra vocês também bom dia eita que ventinho bom deixa eu encostar essa porta aqui temos piscina a pessoa até falou a gente vai encher não precisa encher não porque eu acho que no varanda ia dar tempo é gente olha só o ventinho que gostoso a cidade como eu sei pra vocês ontem à noite né ó esse aqui é o condomínio tem várias casinhas aqui do lado ó carro ali na frente cozinha linda esperando o meu café olha como é fofo né o chalé gente é muito gostoso muito muito mesmo ai gente que delícia esse lugar tanto aqui como a cabana né nossa de hospedagem pé do segundo ó tá top hein show de bola deixa eu entrar aqui na minha casinha olha o quarto que eu tô no outro quarto né olha aqui meu povo Nazaré Nazaré tá com vergonha parecendo não Nazaré ela gente olha só ela faz tapioca o ovinho ai você compra a parte sabe é um restaurante que é um futuro restaurante né após o prato você encomenda qual o valor hein eu vou deixar aqui pra vocês o valor tá bom meu povo ela aceita a pix tudo bem direitinho agora eu vou tomar um café pra andar na cidade pois é meu povo já estou aqui no centro estou aqui em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição aqui nessa praça linda que eu vou mostrar pra vocês gente eu tô amando essa praça vocês vão entender o porquê tô aqui gente pra mostrar o centro histórico da Suíça piauiense né gente porque é o clima daqui realmente é diferenciado do restante do estado o pessoal pedia tanto pra eu vir mostrar Pedro II Lani você precisa conhecer Pedro II agora eu entendo o porquê gente então manda esse centro histórico nessas casarões cachoeira que eu visitei e gostei pra vocês já me hospedei numa cabana coisa mais linda gente bem estilo Suíça mesmo sabe pra valorizar pra mostrar que as pessoas da cidade não precisam sair do próprio estado pra aproveitar Pedro II tem quase 39 mil habitantes será que tem alguém de Pedro II que acompanha aqui aí no Nordeste será que tem cadê a galera de Pedro II estou passando meu povo agora deixa eu mostrar aqui pra vocês a praça eu estou enlouquecendo olha aqui deixa eu virar a câmera vocês sabem o quanto eu amo praça arborizada né então vocês com certeza devem estar imaginando o quanto eu estou amando essa praça aqui em Pedro II gente olha só essa árvore nossa parece é um tronco com vários troncos dentro olha só gente que árvore é essa que diferente linda 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 e a praça que é rodeada por casarões históricos olha tudo histórico olha só a rádio da cidade ali rádio FM imperial que coisa linda gente é por isso que vocês ficavam falando né Lani você precisa conhecer Pedro II você precisa conhecer Pedro II aqui estou e a Pedro II que é a terra da Opala que é uma pedra minha gente não não é o carro como eu imaginei é a pedra Opala e eu vou mostrar tá vendo tem as lojas olha as lojas que vendem as joias e eu vou lá mostrar pra vocês algumas peças bora lá e aqui está a famosa pedra minha gente olha só que coisa mais perfeita deixa eu falar pra vocês que a Opala só existe aqui em Pedro II no Piauí e na Austrália vocês sabiam disso minha gente olha só a perfeição tem várias peças eu vou pegar alguma pra colocar aqui no braço vou mostrar pra vocês olha só que perfeição gente olha só a chiqueza da mulher minha nossa olha só gente que coisa perfeita olha aí mulherada que gosta de joias olha pode vir pra cá fazer as comprinhas aqui em Pedro II deixa eu mostrar aqui colocando até brincos gente gente olha só que lindos brincos colar olha tudo combinando gente o bracelete e o anel menino vocês não estão acostumados a me ver assim com joia né gente mas olha só gente lindo demais né aqui diretamente de Pedro II no Piauí tcharam gente você pode me contratar com modelo viu moça como é aqui é Adriana Joyce me contrate mulher pra você garota propaganda aqui da loja tchurum a Ariane que é aqui da loja que estavam me falando que essa aqui a Pedro Paula ela é leitosa então tipo essa aqui é natural né Ariane isso olha só gente que perfeita e essa coloração ela é essa aqui na verdade é chamada Opala Dublé ela tem esse tonzinho mais azulado mais escuro porque embaixo dela tem uma pequena rocha acaba dando esse tonzinho pra ela mais escuro lindo interessante é que o Dublé ele tem um lado tipo assim puxado uma pedra mais pro azul outra que é coloração mais branca outra mais extra e sempre vai ser assim azul tem outras cores também Dublé geralmente é nessas cores aqui então é azul essa daqui é a natural que é a leitosa esse é o mosaico que são os caquês da Opala olha só que coisa olha gente que perfeito e esse é uma extra esse é o Opala Extra gente ela é cintilante isso geralmente ela é usada no ouro que lindo que riqueza né massa demais um conjunto desse aqui sai por quanto 274 reais o conjunto isso um bracelete assim esse daqui ele tá no valor de 250 reais olha aí mulherada pra quem gosta de joia lindo perfeito ai gente até que fim eu tô conhecendo o Pé de Segundo a Opala que vocês tanto me pediam pra mostrar olha aí mais uma riqueza aqui do estado do Piauí a prefeitura também é um casarão histórico olha o banco gente olha a caixa econômica aí aqui tem esse casarão que tem até um plaquete ali em homenagem dos netos tem a história deles foi uma das pessoas muito importantes aqui na cidade sabe o desenvolvimento da cidade do comércio a rádio né que eu já mostrei pra vocês e vamos embora andar bater perna eita olha fechou a joalheria ali ó quase que eu nunca consegui gravar cheguei em cima da hora ele só não abre no domingo gente e agora pela parte da tarde não sei se fechou pra almoço também né mas no domingo eles não abrem até falei ah gente domingo o pessoal vem passeando né que era pra estar aberto mas não abre aos domingos só pra vocês ficarem cientes tá gente essa casa aqui que tem as portas dos corações ó que linda olha outra aqui também coração coração ah é do domingo só bacana gente é tudo residencial isso aqui é loja né que é residencial bacana artesanato bacana poderia ficar aberta aos domingos né eu tava falando o pessoal vem passear né pois é é o pessoal vem passear no domingo né pra comprar ah tá alugando ó aí gente quem quiser alugar tá alugando na casa valeu obrigada vou dar uma volta aqui no centro agora ó mercantil o pessoal chama mais mercantil aqui também os mercados opa seu menino BR 404 essa aqui é a BR que corta a cidade viu olha começa agora vai dar até meio dia mas já vai começando a fechar mas é bem movimentado ontem eu cheguei nossa tava bem bem movimentado mesmo olha aí farmácia que tem em todo canto né essa farmácia aqui que eu não vou nem instalar o nome pronto eu vou entrar ali na frente gente que eu vou almoçar lá na zona rural depois daquela descida daquela estradinha que eu peguei pra ir pra cachoeira ontem eu vou almoçar pra lá pra aquelas bandas ali hoje que inclusive até mostrei a estrada né eu vou parar aqui pra comprar água deixei a cidade rumo a Serra dos Matões que fica alguns minutinhos né que eu já mostrei pra vocês e vamos embora que eu vou mostrar porque tem uma descida com emoção aqui ó é o condomínio que eu tô hospedada aqui ó bem perto da cidade dá 5 minutinhos na cidade aqui o condomínio e agora eu tô lá pro Anchodinho dá 20 minutinhos daqui pra lá ó galera aqui deixa eu ir mais um pouquinho pra frente aqui foi onde eu deixei o carro ontem pra fazer a trilha tá das cachoeiras que eu gravei aqui pra vocês tudo ó foi aqui tá a gente entra pra trilha aqui ó e agora eu vou almoçar no Rancho do Dino que fica lá embaixo então bora descer daqui pra frente eu não conheço nada bora aqui tem que ter atenção viu meu corpo que é descida ó tá vendo tem umas pedras então tem que andar devagar pra não furar o pneu do carro minha nossa senhora olha essa curva é um abismo aqui gente olha lá que eu vou descer bem devagarzinho aqui olha tem que ir devagar né eu tô caro de lá pra cá nossa olha e as pedras aqui ó do lado ai que massa essa é a estrada que o GPS tava me dando pra eu vir de Piracuruca também viu que eu tava na dúvida se eu vinha por uma estrada ou vinha pela normal que eu já conhecia e a estrada é essa aqui a gente tava me falando diga aí nossa olha o abismo aqui do lado nossa olha o bizarro gente isso é uma curva é uma curva aqui é é uma curva olha uhul apareceu aquele filme de outros países que a gente vê aquelas estradas ó a curva yes que da hora olha 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 tava lá em cima ontem no mirante ó do gritador as rochas 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 Chegando Estacionamento aqui Ainda tem carro, gente, olha Tem gente aí, olha Rancho do Dino Gente, tem até um cantinho pra fazer foto com bicicleta E até televisão ali, olha só que bacana Agora bora lá Conhecer o rancho Super famoso aqui nesse lugar Olha, gente, tem até um bar Bajatobá, que massa Tudo bom? Tudo bom, Dino? Oi, querida Tudo jóia? Nossa, o ranchinho aqui, receber você Obrigada Que lugar gostoso, hein? Gente, olha só a piscina, obrigada Olha o guia novamente Olha o sossego do lugar Olha o cachorro, a folga desse cachorro Olha aqui, parece um museu, gente Nossa Gente, é da época de vocês? A coisa de xerox de escola Aquele cheiro de álcool, né? Xerox Gente do céu Molecada, hoje não sabe o que é isso mais não Máquina de costura Olha quanta coisa Que bacana, gente Televisão E aqui tem as mesas Piscina Temos piscina também Olha que delícia de lugar Caramba, que massa, gente Bastante contato com a natureza Aí tem mais mesas pra cá Olha o bangalô, gente Que eu estou Estava deitada na rede até agora Olha só que delícia Porque aqui o pessoal coloca som alto Aí tipo lá perto da piscina Pra quem gosta de sossego ao mim Ai, eu fico doidinha do juízo Corri logo Olha só Pedi aqui o mistão do churrasco Bem linguiça, carne e frango Caprichado, né, gente? Olha, baianozinho de dois Salada Eu tenho que acabar com essa salada Arrozinho E olha só o sossego Duas redes Uma delícia, né? Um bagalô bem reservado Tem tomada aqui também Eu vou já botar meu celular pra cá Bota aqui o celular, ó O cardápio que vocês amam ver Gente, olha só as refeições aqui, ó Você consegue comer peixe frito Por R$50 Em banho de dois Farofa, vinagre e despra São muito bem servidos O churrasco misto R$70 Eu pedi pra uma pessoa Servir o tanto de comida que veio, né? Ó, tem os petiscos aqui também Galinha caipira R$120 inteira Poção R$50 Figerante, ó Parei o vídeo Beleza? O que vocês acharam? Eu achei os preços tão ótimos Gente do céu Como é que eu vou fazer Pra levantar daqui? Ai, eu beijei a flor ali Ai, acho que não vai dar Na flor do... Ah, saí na flor do cacto Ai, que lindo E essa piscina aqui, gente É com a água da nascente, viu? É Agora eu vou me embora Gente, eu dormi tanto Agora eu vou voltar Subir a estrada Aqui é o acesso Pra cachoeira do Urubu Rei Tem uma placa ali Eu acho que é isso O guia tinha dito Que era... Deixava o carro mais ou menos Por aqui, né? E seguia a trilha Eu não fiz, né? Por conta do meu pé Que eu achei Eu fiquei meio com medo Porque disse que é Um pouco mais difícil Né? Tem umas pedras pra escalar Essas coisas Eu falei, não Eu não vou abusar não Mas ele foi E eu vou deixar aqui Umas imagens passando Pra vocês terem A intenção de como é A cachoeira Beleza? Galera Som só da natureza Ouça E olha lá em cima Os lindo Urubu Rei Bora sim bora Meu povo Só aqui de primeira Devagar E sempre E rão subindo E aí Enfrentaria ou não Enfrentaria essa estradinha Pra ir passar o dia Lá no No rancho do Dino Olha só O pôr do sol Minha gente A dica é curtir O pôr do sol Lá no mirante Das araras Né? Da arara Só que não Deu tempo de ir Mas foi lindão Já fica a dica Pra quem vir pra cá Cachoeira do Urubu Rei Que eu não consegui fazer E o pôr do sol Brotei aqui Minha gente Vim sair Pra comer alguma coisinha Eu vim aqui Dom Bistrô Olha o gostoso Né? O ambiente Ele é um pouco afastado Lá do centro Mas gostei Eu pedi só um escondidinho De camarão Tava gostoso O sentimento aqui Muito bom Eu fui pichinho A sobrimento Hoje é final de semana Pode Só vou ter comido Agora no final de semana Gostei do lugar Agora aqui o negócio Eu vou ter com os horrores aqui Ah tá Eu prometo Eu prometo que eu vou Não deixe de conhecer Olha aí as joias Um escondidinho Massa Massa né? Então vem pra cá Já dá aquela paradinha Pra garantir a foto Aqui ó E é aqui que eu vou finalizar O vídeo de Pedro II E qual será o próximo destino Faz o seguinte Se inscreva aqui no canal Se você não tá inscrito ainda Ative o sininho E não perca o próximo vídeo Que ainda vai ser aqui No estado do Piauí Então Cheiro no coração de vocês Obrigada por estar acompanhando A Lânia no Nordeste E até o próximo vídeo Meu povo Fui Uhul Valeu Pedro II